Vem chacoalhando Vem chacoalhando Vem chacoalhando Avisa importante Se o seu som não for muito bom É melhor nem continuar escutando essa Vem chacoalhando Vem chacoalhando Vem chacoalhando Vem chacoalhando Deixa eu dar uma conferida na sua bunda Toma sentadinha sua maluca Faz o que eu pedi sem reclamar Hoje eu quero ver tu chacoalhar Vem chacoalhando Vem chacoalhando Vem chacoalhando Vem chacoalhando Chacoalha pro GG Até ficar cansada Vem chacoalhando Chacoalha 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 o bondão Chacoalha o bondão Vem chacoalhando Vem chacoalhando Vem chacoalhando Avisa importante Se o seu som não for muito bom É melhor nem continuar escutando essa Vem chacoalhando Vem chacoalhando Vem chacoalhando É o Leleto né fi Deixa eu dar uma conferida na sua bunda Deixa eu dar uma conferida na sua bunda Toma sentadinha sua maluca Faz o que eu pedi sem reclamar Hoje eu quero ver tu chacoalhar Vem chacoalhando Vem chacoalhando Vem chacoalhando Vem chacoalhando Chacoalha pro GG Até ficar cansada Chacoalhando Vem chacoalhando Chacoalhando Chacoalhold Chacoalhando Deixa eu dar uma conferida na sua bunda Toma sentadinha sua maluca Faz o que eu pedi sem reclamar Hoje eu quero ver tu chacoalhar Vem chacoalhando, vem chacoalhando Vem chacoalhando, vem chacoalhando Chacoalha pro GG até ficar cansada Chacoalha o bondão, vai Chacoalha o bondão, vai É o Leleto, né fi?